E aí pessoal, ho ho ho, ho ho galera quase natal, vamos fazer uma livezinha já no clima de natal aqui quase né De leve assim na quinta-feira, é uma livezinha já na neve, vamos jogar um PUBG hoje pessoal, o que vocês acham aí? A gente ia trazer um jogo retrô aí, mas como lançaram esse mapa novo do PUBG ontem né? Aí realmente a gente repensou, mas a gente tá pensando em trazer amanhã um game que não é retrô, ele é novíssimo em folha Porém ele tem uma pegada assim de personagens muito clássicos de jogos retrô, então a gente pretende jogar amanhã o Super Smash Bros É, vamos ver galera, provavelmente amanhã vai ser um jogo com bons Oi Cauê, seja muito bem-vindo, Oi Wenderson, seja muito bem-vindo Salve pro Cauê Alves, nosso parceiro aí das lives, grande Wenderson, super fã, boa noite aí também Wenderson Galera, Battle Royale hoje hein, vamos jogar um joguinho pegado aqui galera Mapinha novo, quem é que já conseguiu testar um mapa novo aí que saiu ontem? O mapa ele já tava rolando nos servidores de teste do PUBG, mas ontem ele foi lançado oficialmente pra comunidade né Então já vamos aproveitar e fazer uma livezinha de PUBG Mobile, aproveitando o mapa novo agora Vamos fazer o seguinte ó, mapa vikende, vamos uma partidinha solo pra começar a esquentar os motores aqui E aqui hoje nós não esperamos nada menos do que o Winner Winner Chicken Dinner, concordam? Ai 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 hein, ai 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 Botei pressão, agora aguente Tudo bem com vocês? O Cauê perguntou Tudo bem, Cauê, correria né, correria de fim de ano Que a gente tá com assim ó, uns 20 vídeos pra gravar A gente tá com, sei lá, festas de fim de ano, amigos secretos O Natal vai ser aqui em casa, a ceia vai ser aqui em casa Então correria de ter que organizar lista de super E assim ó, uh uh uh, muita coisa pra fazer Tem que comprar muita coisa ainda de Natal Ontem mesmo teve uma festa de final de ano de uns amigos que a gente foi E quem nos segue no Insta já viu lá uns storyzinhos que a gente colocou Mas é correria, é muita coisa pra fazer, mas tamo aí, algo uh uh É, amanhã vamos enfrentar a fila de supermercado pra comprar já algumas coisas da ceia de Natal Que vai ser aqui em casa, no andar de baixo Modéstia a parte, modéstia a parte A ceia que é assim ó, já viu falar do bem? Pois então É, a ceia das boas Modéstia a parte, a ceia aqui de casa é muito, muito boa As galera, vocês chegaram aí ao shopping nessa semana Tá todo mundo assim ó, comprando presente, comprando, comprando Nossa, tá um horror E a gente foi deixar pra esses últimos dias pra comprar os presentes de Natal Hoje mesmo a gente teve que correr no shopping Daí a gente providenciou algumas coisas Mas assim ó, é muita gente, é muita gente Chega a dar um desânimo assim, de tipo entrar em fila pra tudo e tal Complicado O Cauê botou, cê tá doido Cê tá doido, maluco Cê tá doido, maluco Cê tá doido, moleque Vamos lá então Galera, partida solo hein Ó, o Anderson disse, gostei do gorro de Natal de vocês Já no clima de Natal né galera Ó, se vocês forem ver aí, a gente tem live antes do Natal hoje e amanhã E depois a nossa live especial 25 de dezembro né Live de Natal mesmo Então já vamos entrar no clima do Natal né, por que não? Por que não? Por que não? Galera, vamos fazer o seguinte ó É isso aí Vamos cair ali ó Ali ó Ó, o Pub Dick, não sei se a galera testou aí essa semana também Teve uma atualização bem grande Aí ó, o Cauê disse compartilhei a live Valeu Cauê Grande Cauê O Cauê é um exemplo aí de pessoa Boa noite Antônio, seja muito bem vindo Boa noite aí Antônio, seja bem vindo O que tu tava falando Eu me esqueci O que que é? Ah, teve uma atualização Tava uma atualização grande aí essa semana Eles mudaram um pouco o sistema de paraquedas também No Pub Dick aqui essa semana O que que mudou? Umas mudanças de jogabilidade aqui As mecânicas, eles iam dar uma controlada nisso aí Eu não sei se não tava funcionando bem pra todo mundo Eles iam mudar um pouquinho a mecânica de queda Eu não sei vocês, mas o meu sonho É que o Natal fosse assim com neve Sério, eu seria uma pessoa bem feliz assim Porém Sem neve, o que que a gente faz? É, a gente improvisa aí Improvisa Sério, eu sou do tipo tão louquinha do Natal Que eu adoraria botar aqueles blusõezinhos iguais assim de Natal e tal Mas enfim, né Ó, galera que tá chegando aí, ó Vamos fazer a livezinha aqui de Pub Dick na Neve hoje, galera Já é comemorando o Natal, né? É no clima de Natal, na neve Sabe como é que é? Natal é na neve, né? É, só que não Só que não, pra gente aqui não, né? Só que não Mas não adianta, todo visual de Natal é neve Aí é muito bonito, né? Eu adoro Ó, vamos fazer o seguinte Vocês viram que a gente resolveu cair aqui no lado oposto da Safe Zone, né? Então... Ótimo, né? É Muito bom no caso Nesse caso a gente se deu mal, mas vamos fazer o seguinte Vamos pegar a loot aqui Vai que a gente consegue analgésico, refrigerante, essas paradas aí Essas paradas importantes, no caso Que aí permitem a gente jogar um pouquinho fora da Safe, né? Vamos tentar Pelo menos Primeiro socorro você tem aqui Oi Wallace! Seja muito bem-vindo! Grande Wallace! Seja bem-vindo aí Um salve pra galera de Governador Valadares Um beijo aí pra vocês Galera de Governador Valadares Sempre aí Gente querida aí na nossa live E o Anderson botou No shopping daqui de Brasília Tem a neve artificial Ah, e é legal, hein? A gente já pegou em Gramado Em Gramado tem a aldeia do Papai Noel Que aí tem, tipo, a casa do Papai Noel Tem o Papai Noel, tipo, fazendo a ceia Tem várias situações, assim E tem uma área que tem neve artificial Eu acho bem legal Fica tudo meio saboado, né? Mas é legal Bem legal Eu acho maneiro isso aí Ah, eu também gosto A gente tá com a mira aqui Não sei se é das melhores, né? Vamos fazer o seguinte Vamos trocar Prefiro essa G36 aqui Do que a que a gente tava Que a Vector até não curta tanto, assim Vamos só trocar E daqui, o que a gente tem de útil? Nada Vamos trocar a frigideira A gente já tem Ficar a holográfica aqui, por enquanto Vamos pegar a frigideira Pra fritar uns ovos É Ficar uns ovos na cabeça dos outros É Tipo isso Galera, vamos tentar pegar mais Analgésico aqui Que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho fora da ceia Já tô vendo que a gente tá muito longe, né? Vamos tentar pegar um veículo aqui também, né? Tem veículo aqui, né? Não adianta Ninguém caiu com a gente aqui, né? Pelo menos é o lado bom de cair tão longe Aqui mais analgésico, tá bom Aí a gente já consegue Primeira fase, pelo menos, da Da área azul Aqui é mais tranquila A gente consegue trabalhar Não morre tanto Ó, o Cauê disse Quando eu joguei o PUBG pela primeira vez Ganhei de 38 Nossa, aí é pesado, hein? Na primeira vez já é Eu acho que ele quis te botar pressando Tipo, é inadmissível que tu fique pra depois de 38 Vamos tentar, vamos tentar Só acho, né? Só acho que foi um recado isso Ó, e tem esse veículo novo Que é essa motinho de neve aqui Não sei como é que é o nome desse negócio Mas é um veículo novo também pra esse cenário aí Opa, já tá Aí eu me lembro que ontem Que segunda-feira eu tava falando Que a gente mandou emoldurar os nossos desenhos É verdade Dessa CXP E alguém aqui da live, não me lembro se foi o Anderson Ou o Altairis Que disse, bah, gravem aí Na hora de colocar na parede e tal A gente vai fazer A gente tá pensando em fazer esse vídeo De... A gente vai buscar amanhã, 5 e meia da tarde Na correria aqui, ó Um pouco antes da live Foi o horário que a mulher conseguiu uma beleza Vamos fincar o pé pra conseguir Pra buscar E daí vamos ver se A gente consegue depois de noite fazer Uma gravaçãozinha ali Da gente colocando os quadrinhos na parede e tal É, a galera lá no YouTube pediu também O pessoal viu que a gente tinha comprado Uns prints maneiros Aí quem não viu os prints Que a gente comprou na CXP Tem um videozinho lá no YouTube Eu acho que até o último vídeo Que a gente colocou A gente tá devendo os vídeos aí Que a gente tá com muita coisa pra gravar Gente, a gente tá com... Eu juro pra você Tem uns 20 vídeos pra gravar Vai sair se Deus quiser Tudo isso em dezembro ainda Mas... A gente tá com muita coisa Muitos filmes que a gente assistiu Fez o roteiro e não conseguiu gravar ainda Tem a retrospectiva aí dos top... A retrospectiva dos top games Top filmes e top séries Que a gente já montou Tem um videozinho especial de Natal Que a gente quer fazer Um videozinho especial de Ano Novo Tem tanta coisa que a gente tá... Aqui, ó... Complicado, hein? Com a correria Ó, o Antônio disse Manda um salve pra cidade De Aneiró, Ceará Um beijo Grande galera querida De Aneiró, Ceará Arneiró, Ceará O Wallace Ele perguntou Quantos de memória RAM Precisa pra rodar o PUBG no PC? Uma boa pergunta aí Se alguém conseguir ajudar aí na live Souber aí quais são os requisitos mínimos aí Dá um... Dá uma ajuda aí A gente tá rodando de bolsa aí Pra quem quiser Vou até pegar aqui rapidão Só fazer essa mão aí pro pessoal É, vamos ver aí Tem que correr aqui que eu... Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar aqui na... No bate-papo As configurações do PC Que a gente tá usando Não quer dizer que seja necessário Isso daqui É o PC que a gente tá usando agora Exatamente esse aqui Sempre que a gente joga no PC Lá no YouTube A gente coloca na descrição As configurações do PC Que a gente tá usando Mas assim, ó Dá pra baixar Vou até ver como é que tá aqui As configurações de gráficos Ó, a gente tá jogando no Ultra Daria pra baixar bastante aqui, ó A configuração de visual também Não precisaria Colocar tão alto assim Que ele roda bem E até outra questão, né Tem gente que baixa de propósito A configuração visual do jogo Porque aí Fica mais fácil de ver os inimigos Nos arbustos também, né Tem esse macete aí Deixa eu ver se eu acho Que configurações mínimas Do PUBG Pra galera aí Pra galera conferir Se consegue rodar na máquina também De vez em quando rola promoção aí Do PUBG O PUBG chegou agora em dezembro Pra galera do Play 4 também, né Então a galera do Play 4 Já tá podendo curtir o PUBG Assim como a galera de Xbox Ó, aqui ó Por enquanto Play on Battlegrounds É compatível Apenas com Windows Mas o processador pode ser Um Intel Core i3 4 340 ou AMD FX 6300 A memória mínima é de 6GB Que aos poucos Tá se tornando um padrão Para games mais modernos 6GB Sistema, ó Veja os requisitos mínimos Sistema operacional Windows 7 64bit ou versão mais recente Processador Intel Core i3 4 340 ou AMD FX 6300 Memória de 6GB Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 660 2GB Ou AMD HD 7850 de 2GB DirectX atualizado na versão 11 30GB de espaço em disco Pra instalação E conexão constante com a internet Ó galera, vocês viram a eficiência aqui, né Eficiência é meu lema, meu bem A Gabi já botou aí Os requisitos mínimos Pra poder rodar o PUBG no PC Beleza Conseguiu pegar aí a informação Senão eu copio e passo pra cá Qualquer coisa jogamos aí no bate-papo Hein, Wallace Conseguiu pegar a informação aí Que eu te passei Qual é? Disse Mas agora eu só jogo O Stead of 2 Ui, ui, ui Olha aqui Ó, o Ederson disse Não esqueça dos brindes para o inscrito Então não perca a live de Natal Então, meu bem Não perca a live do dia 25 Opa Olha aí, ó Ó, o João Vitor Seja muito bem-vindo Ele botou Eu gostei Melhor jogo Galera Ele gostou do PUBG aí Ah, a galera curte o Battle Royale, né Vocês gostam, né A gente ainda tem que trazer ainda um dia o Fortnite aí Opa Que estão nos atirando Ou estão atirando Nossa, cara Viu um susto Que veio um tiro aqui do meu lado direito Até, ó Uh, uh, uh Esse negócio derrapa, hein, galera É, também um susto Esse negócio aqui derrapa, hein Vamos tentar ir pelo lado Que a gente estava indo por Gorok Que é o vilarejo O Wallace disse Vou ter que dar uma melhorada no PC pra rodar E o Cauê disse Quais brindes Não sei, meu bem Assista a live do dia 25 Galera Boa noite, Altairi Seja muito bem-vindo Grande, Altairi Seja bem-vindo aí O Cauê perguntou Já sabe? Ai, não Se empolguem muito Porque esse aqui é um canal bem pequeno, tá Esse é um canal modesto Esse é um canal bem modesto Então é uma lembrancinha sorteada Quem estiver na live E ainda quando ver Eu vou ser meio do tempo das carroças E vou anotar os nomezinhos Vamos ver Se tiver pouca gente Eu faço isso A gente dá um jeito de ver Como é que a gente sorteia Ah, é Vai ter brinde Só se tiver mais de cinco pessoas Ao mesmo tempo ao vivo Viu, galera Tá, também Não seja tão modesto assim Ai, que sarro Deixa eu pegar aqui pro O Wallace Deixa eu copiar aqui pra ele Ipa, aqui tá aberta a porta Já teve gente por aqui, galera Vamos ver se ainda tem gente aqui Ó, Wallace Eu vou botar aqui pra ti Mais detalhado Se não fica ruim de Ó, esse aí que eu acabei de botar É a parte do sistema em si que precisa, tá Aí o E O Cauê perguntou Já sabe? Essa galera tá curiosa Não vai ser um console Já antecipo É, não Que console? Vai ser coisa muito mais modesta É nível caneca E é assim, ó É o que tem pra hoje Deixa eu ver aqui Acho que eu não peguei aqui a pergunta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Galera, vamos ficar esperto Vamos ver Ah, aqui ó O Wallace votou Qual o nome do canal de vocês pra eu me inscrever agora? Vocês são muito top Grande, Wallace Valeu, Wallace Ah, o Wallace aí, ó O Bulldog Nerd e o Cauê é muito ligeiro Dá pra dizer que ele é um elfo Ele é o ajudante do Bulldog Nerd de Natal É verdade Ele botou embaixo Bulldog Nerd Só jogar lá no YouTube, galera Bulldog Nerd vai ser o primeiro É o Bulldoginho sorrindo Esse aí é do símbolo mesmo aqui na fanpage Bulldoginho sorrindo Isso aí Saiu errado, desculpem É o Bulldoginho jogando videogame Oi, Cauê Nunes Seja muito bem-vindo Grande Cauê Nunes Cheguei Salve Galera Esse aí ali vocês desconsideram, tá? Era pra ser isso Bulldog Nerd Qual é isso aí? Opa, opa, opa E, 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 e Eita Galera, é o seguinte Alguém nos enxergou aqui Eita Agora foi poke Tiramba Trinta e sete por um Lembra que o Cauê tinha dito o Cauê disse eu fiquei em 38 da primeira vez que eu joguei do tipo, não ouse ficar liberaram ontem esse mapa vamos só ver da onde que o cara nos matou camperzão né galera camperzão né, daí não tem como camperou loucamente pra nos matar e ele camperou pé descalço o que é mais legal a gente se protegeu vai, olha que ele tentou, errou mil tirs a gente se protegeu a gente não ficou totalmente atado o Antares fez uma pergunta muito legal, ele disse qual filme natalino vocês mais gostam eu tenho o meu favorito desde que eu era pequena que eu amava loucamente que é o Esqueceram de Mim eu amo Esqueceram de Mim pra mim é um dos melhores filmes de Natal eu amo Esqueceram de Mim 2 mas eu gosto mais do Esqueceram de Mim 1 eu adoro De Volta Pra Casa eu acho lindo eu adorei o filme do Netflix que é Crônicas de Natal achei bem legal legal também eu gosto muito daquele vai, tem tantos agora tenta me lembrar é o Herói de Brinquedo nossa, Herói de Brinquedo Herói de Brinquedo é legal Herói de Brinquedo é muito bom com Schwarzenegger e Feiras Frustradas de Natal também é muito massa também é legal tem muito mas Esqueceram de Mim é disparado meu favorito assim, fica bem acima dos outros que eu adoro vocês gostam de filme de Natal? tem gente que não gosta que essa época sai muito filme de Natal sai às vezes umas bobajadas mas até as bobajadas a gente gosta que é tudo com um clima bonzinho de filme é tudo familhinha que sofre um pouco e no final termina as coisas bem espírito de Natal sempre mas eu gosto mesmo que siga o mesmo clichê azudo mesmo que seja meio clichê azudo com às vezes o mesmo formato tem alguns que são tão legais que emocionam tanto que vale a pena olha aqui a rena ó, o Cauê botou Cauê Alves no caso botou galera, meu celular tá descarregando botou carinha de choro disse, vou ter que ir tudo bem, Cauê valeu pela presença Cauê, carrega aí um pouquinho depois volta é, carrega e depois volta volta aí que a gente vai jogar ainda tá começando essa live tá recém começando então vamos jogar mais ainda vai ter jogo ainda vamos testar só mais uma aqui no solo depois a gente parte pro squad aí daqui a pouco volta o Cauê eu voltei agora pra ficar que é que gosta de Roberto Carlos que tá todo mundo avacalhando polêmico, polêmico todo mundo avacalhando dizendo que descongela ele essa época é Roberto Carlos e Simone ai Simone é punk né aquela então é Natal é, só aparece nessa época mas é uma obrigação vamos fazer o seguinte vamos cair por aqui aqui eu não gosto enquanto a gente não conhece muito o mapa cair no meio dessas cidadezinhas ai é pedir pra morrer direto quando a gente joga com squad parece que o squad todo quer cair no meio da treta ali das cidadezinhas ó, o Altairis disse eu gosto de O'Grinch Fantasmas de Scrooge e um herói de brinquedo é o Altairis que falou o Altairis o Altairis tem muito bom gosto o Altairis o herói de brinquedo é bom demais né agora o Grinch esse novo que saiu agora é essas semanas aí a gente quer assistir a gente quer assistir mas não viu ainda ainda não assistimos tem um caindo com a gente aqui ah, bala nele né é, só que ele tá na frente ele vai cair antes vou cair mais pra cá tem um aqui só dá uma monitorada pra ver se alguém vai cair aqui ah, outro comentário assistimos Mary Poppins nossa, não é filme de Natal mas ele tem um clima meio assim, família sabe tem um quê desses filmes de Natal tem um quê desses filmes de Natal ah, é um filme ótimo gente, ótimo mais informações na análise do nosso canal mas sério assistam Mary Poppins assistam, assistam ele é um filme musical né, então assim quem não gosta não assiste não vai gostar mas pra quem curte esse estilo assim, espírito de família tem um espírito meio natalino ali assim e... mas não é de Natal específico nossa, é um filme muito massa assim, é muito gostoso de assistir assim, muito legal vale a pena o Anderson foi direto e reto o Natal é bom por causa das comidas ah, isso é uma verdade pior agora o Anderson trouxe verdades é e o Altaí eles botaram o Grinch com o Jim Carrey ah, ele tá falando de outro Grinch que é o clássico que é o Jim Carrey eu não assisti o Grinch eu acho pô, mas a gente já viu passa toda hora na TV eu tô tentando me lembrar se eu assisti eu não tô conseguindo lembrar mas ele é se eu assisti o Grinch com... eu me lembro de ter visto alguns pedaços mas de assistir todo eu acho que eu não assisti eu acho que eu vi pedaços também mas tá toda hora na TV ó, o Wallace ele botou o melhor filme que eu já assisti se chama até o último ano hum, esse aí é de Natal também? eu acho não sei deixa eu procurar aqui vamos, vamos a busca esse aí eu não me lembro de nome assim não lembro o último ano vamos ver ah, galera vamos tentar mitar nessa partida aqui agora eu vi aqui até o último homem até o último ano eu não tô achando até o último homem é o do médico na guerra? acho que é esse aí, né? aham, acho que é é, até o último ano eu não encontrei aqui assim, nessa busca muito rapidinho assim eu não me lembro qual é esse aí eu gosto muito de filme de Natal, viu? conta aí pra nós como é que é esse filme aí ah, o Wallace disse é até o último homem foi errado ah, é um ótimo filme até o último homem é do médico é do médico na guerra na guerra que ele vai ajudando bom, não vou contar muito mas assim ele vai ajudando os soldados no que ele pode, né? e até muito mais do que o que ele poderia o cara, ele tinha uma filosofia da parte da religião dele, né? que ele não poderia pegar em armas, né? e na verdade o pessoal tirava sarro dele, né? tipo, ah, ah, ah ele não pega em armas ah, ah, ah os superiores a ele dentro do exército ficavam, tipo obrigando ele a pegar na arma e ele não, não, não forçou dizendo não essa é a minha filosofia de vida não pega em armas mas no fim das contas na hora do vamos ver ele foi lá e ajudou todo mundo que precisava, né? muito bom é um filmaço mesmo Olas vale a pena ver demais esse aí a gente já fez a nossa listinha dos filmes de 2018 é, a listinha entre quais são os melhores filmes mas eu não vou dar spoiler não galera, é difícil fazer essas listas viu? é difícil o coração assim, é um parece um negócio bobo assim, tipo ah, vou numerar os filmes só que a gente tem um apego tão grande por alguns filmes tipo, esse não pode ficar de fora é, como é que vai ficar de fora? mas esse também não vai ficar de fora e aí até pra colocar na colocação assim, em primeiro segundo não, mas agora é esse não, mas agora é esse e assim difícil, viu? não é fácil a gente fez de games filmes e séries mas não achei fácil não tem muita coisa boa galera, tem veículo ali não sei se tá valendo a pena pegar o veículo que a gente também não tá tão longe que chama bastante atenção é porque a gente tá no modo solo aqui qualquer barulho aqui é complicado é todo mundo querendo matar todo mundo não tem equipe acho que é um mapezito mesmo vamos tentar aqui vamos ver qual é que é tá, tem mais um alpão aqui esse mapa a gente ainda tá aprendendo né, porque foi liberado ontem tá todo mundo meio conhecendo aí apesar de a gente já ter jogado aí no servidor de teste né, mas é novidade ainda o Wallace botou o bom é que o filme é uma história real ele é baseado eu acho é verdade sempre que eles dizem é baseado numa história real sempre a gente fica com um peso maior no filme né é então sempre fica tipo, ó aconteceu mesmo pelo menos algo parecido né oi Luiz fala aí Luiz cheguei boa noite boa noite aí Luiz valeu Luiz o cara que tem alguém aqui aquela porta tá aberta eu não sei se ela é só umbral sem porta ah, mas tá aberta porta ou umbral aqui, ó alguém já esteve aqui e agora na neve ó, fica essas pegadas aqui ainda é difícil de se esconder e aí respondam pra mim aí pessoal na ceia de Natal cada lugar aí do Brasil tem uma tradição diferente eu vou descrever a nossa e vocês me digam se a de vocês é igual ou diferente a nossa tem o Chester ou o Peru ou o Brewster tanto faz a gente normalmente faz Chester daí tem o Tender né que é a bolinha de presunto aí a gente faz maionese de batata arroz farofa fios de ovos cereja e salpicão já é diferente de alguns já é diferente de alguns até de alguns amigos é um pouco cada família na real tem sua tradição em si de algumas coisas é a gente tá com pouco aqui ó só com analgésico o Anderson perguntou o que vocês acham do filme O Candidato Certo deixa eu me lembrar que filme é esse aqui e agora O Candidato Certo é tanto filme deixa eu olhar aqui O Candidato Certo Eu tô curioso pra ver esse filme Vice aí que vai estrear hein galera tão dizendo que o filme é bom e eu tô com o sentimento que vai concorrer ao Oscar também mas é outra parada é deixa eu tentar achar aqui o Anderson vamos ver O Candidato Certo ah é com o Fernando com o Leandro Rassum e eu não assisti barulho barulho tu assistiu o Lone não com o Leandro Rassum não a gente não assistiu é o Candidato Honesto deixa eu ver aqui passou um cara aí de ah não do Fernando Rassum é o Candidato Honesto o Candidato Certo eu não achei aqui vê o Anderson se é o Candidato Honesto com o Leandro Rassum se for esse a gente acabou não assistindo dá tanta vontade de assistir tanto filme né é tanto filme bom pra gente assistir mas na correria não nem sempre dá pra ver tudo dá vontade de ver tudo né vamos ver aqui o Luiz botou ganhei meu selo de volta ai que bom Luiz tem que estar presente aí fazendo os bagulhos o Luiz disse eu também assisti esse filme é muito bom ó eu estou vendo que o Wallace é o último compartilhador aí galera que é que está aparecendo o Anderson botou o que ah não tá esse ele botou aí o Altaírez botou salpicão é muito bom modéstia a parte o meu salpicão é muito bom ele vai bacon fritinho vai tempero verde cebola pimentão palmito azeitona batata palha e a maionese batida assim sabe vai ficar que bom fica bom fica bom aí o Wallace botou até mais galera vou procurar algo pra comer desculpa aí pessoal dei fomei na galera até mais aí Wallace aí o Anderson disse é candidato honesto mesmo aí o Anderson botou é um filme bom porque é de comédia né a galera disse que é engraçado esse filme né é e o Hasson é bem engraçado né eu acho ele bem engraçado só eu não assisti esse filme então não tem como te dizer o que eu acho que eu não assisti ainda e o Luiz disse que eu não li os comentários dele acho que eu li atrasado eu li oi oi cheguei boa noite ganhei meu selo de volta eu também assisti esse filme muito bom vê se é isso Luiz vou ver se tem outro comentário ó galera tá chegando aqui tá quase nos alcançando aqui a a Blue aqui vamos tentar ir pra safe zone mas a gente tá com tá com equipamento preparado pra enfrentar a gente precisa operar um pouquinho fora da safe não tem problema vamos ver aqui a gente mas voltando ao assunto de filmes de natal eu curto bastante assistir filmes de natal em época de natal eu não gosto muito de assistir filmes de natal em outra época eu curto assistir na época de natal mesmo a gente entra mais no clima assim e tal eu curto bastante ó o Luiz disse até o último homem é muito bom é baseado em história real exatamente muito legal é muito bom o Luiz perguntou você já leu? eu não sei se ele é baseado num livro não tenho essa informação agora mas se for eu não li eu só assisti o filme achei que o filme é muito bom vou fazer o seguinte só pra não ter problema vamos tomar já um um energético aqui ó pra ficar de boa é que a gente já tá fora da safe aqui vamos tentar pegar loot e até agora a gente só foi numas casas eita 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 sacanagem pulei no buraquinho tenta entrar no buraquinho te esconde te esconde vai pra fora do buraquinho que acho que tu tá ainda meio na mira ah não vou tentar ir pra outro aqui ó que tenso hein tenso hein galera vamos tentar entrar aqui é tenso porque eu não sei de onde que o cara veio pois é e agora e tu vaza daí que eu fico nervosa com esse fora da safe zona aí vamos esperar aqui tomar mais um analgésico aqui e vamos vamos ter que enfrentar né o ruim é que o cara sabe mais ou menos onde a gente tá e a gente não sabe bem onde é que o cara tá né esse aqui é o lado ruim vai ser alguém por aqui a gente vai ter que ir pra lá foi por aí que o pessoal te atirou né só que ele já deve ter se movido talvez já e aí a pessoa continua lá galera os cara tão com silenciador ainda pra complicar ah galera sacanagem isso aí os cara com silenciador ainda fica difícil ver de que lado tão atirando a gente tinha que ter pego um veículo aí mas ia ser complicado o cara tava atrás da pedrinha ó ó lá acontece ah quando o Luiz disse você já leu ele tava dizendo dos comentários né ali ali a gente ficou exposto ali ah eu tava achando que o cara tava lá de trás ó ó como o silenciador engana o cara tava na nossa esquerda aqui ó o Luiz botou oi ah galera 36 ó a gente melhorou um pouco a gente na última ficou entre os 37 primeiros né agora 36 daqui a 30 sempre que a gente vem primeiro a gente coloca nos stories lá pra provar que é verdade que de vez em quando isso acontece ó galera vamos fazer o seguinte ó tentar um esquadrãozinho vamos de squad aqui agora yes mas vamos tentar torcer pra vir um squad bom né que as vezes é melhor jogar solo mesmo as vezes se o time tá cada um por si os caras caem logo numa área de treta aí morre todo mundo é a galera que tá aí alguém já conseguiu aproveitar esse mapa novo a galera que joga PUBG aí o que vocês tão achando do mapa novo eu tô achando ele bonitão aqui eu tô gostando eu tô gostando eu sempre gosto quando é mapa assim neve e tal eu acho bem legal eu acho massa o Luiz botou o hashtag joga Gabi não que tu disse esses dias que eu não era pra jogar mais é verdade eu fiquei magoadíssima então aí falou pra não jogar falou pra não jogar não tô jogando ó vamos aproveitar uma explorada no pregame aqui aqui isso aí é já vaza daí Toquinha tem umas bolinhas de neve pra jogar no Blackout lá no Black Ops agora no Natal eles botaram também umas bolinhas de neve pro pessoal se jogar ó o Luiz é o nosso último compartilhador valeu Luiz grande Luiz valeu pela força aí Luiz valeu ó ah o Anderson disse amanhã será qual jogo gente game retro né é o seguinte game retro naquelas é um jogo que tem elementos clássicos é o seguinte eu falei no comecinho da live hoje era pra ser game retro só que aí surgiu esse mapa novo daí a gente ah vamos fazer agora que lançou então a nossa ideia é a seguinte não vai ser exatamente um game retro porque ele é exatamente novinho porém ele tem elementos de game retro ele tem personagens de jogos retro que é o Super Smash Bros pode ser pessoal Super Smash Bros Ultimate eu controlo daí lutinha lutinha que é uu 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 pu 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 daí a gente vai vai jogar o Super Smash Bros vamos fazer a competiçãozinha amanhã aí na correria não deu tempo nem de fazer análise desse jogo lá no canal né esse foi um dos principais jogos que saiu em dezembro agora e a gente nem conseguiu parar pra jogar vocês acreditam cara o time caiu aqui onde a gente marcou já é um bom sinal e pessoal se inscrevam no canal Bulldog Nerd no Youtube vou te destacar pra vocês ó ó tem um 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 hostal aqui ó um elemento hostil aqui caindo com a gente galera ó o Luiz pediu Lorenzo você poderia trazer Free Fire amanhã porque vai sair um novo modo zumbi ó o Anderson disse que o Super Smash Bros pra ele tá ótimo ele disse pra mim tudo bem é pra amanhã tá programado o Super Smash Bros mas a gente ainda tá por trazer aí alguns jogos nos próximos dias né é ó o Luiz tinha pedido o COD tinha pedido o God of War a gente já trouxe agora a gente vai fazer o Super Smash Bros amanhã e aí no dia 25 deixa eu só pensar 24 cai que dia segunda ó pessoal segunda não tem live tá quando a gente tá falando live de Natal é na terça dia 25 por favor não briguem com a gente galera tiroteio aqui nosso time aqui o Lucas tomou tiro que eu tô vendo até caíram com a gente aqui vocês acreditam nisso ah não acredito galera não acredito nisso pois é então o cara matou os dois não é possível véi ó o Altaíris botou Super Smash Bros é bem legal eu joguei o Brawl foi o antigo é do Wii ou do Wii U eu nunca me lembro fala aí Altaíris a gente jogou também a gente jogou do Wii seja bem vindo Roberto Alexandre grande Roberto Alexandre um salve ele concordou ele disse é mesmo Super Smash Bros eu acho muito legal eu acho uma franquia sensacional vamos ver se amanhã depois da surra ele vai continuar dizendo isso joguei no ar né é o que dizem né galera é o que dizem mas vamos ver né vamos ver amanhã como é que vai ser ó Luiz amanhã vai ser eu contra o Lorenzo Nintendo Switch amanhã galera livezinha de Super Smash Bros Ultimate um contra o outro é vamos fazer antes do Natal vamos fazer um jogo festivo aí que eu sei que tem uma galera que gosta desse jogo aí dessa franquia aí tem tudo que é personagem clássico da Nintendo e de vários third parties aí também tem Pokémon Mario Donkey Kong Sonic tem de tudo aí Zelda não tinha até o Fred o Fred Kruger tinha uns caras meio doidos assim no meio agora a Gabi vai botar uns personagens de tanta coisa que tem ó o Roberto Alexandre botou joga Free Fire ele também quer Free Fire ah galera nos próximos dias aí a gente traz um Free Fire que a galera curte também e o Luiz botou joga Gabi por favor amanhã Luiz que tu me gongou na última é a última então só no próximo e o Altairis disse bro é do Wii é do Wii né é do Wii oi Orlando salve 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 pro Orlando aí o Orlando Lima seja muito bem-vindo seja bem-vindo sejam todos muito bem-vindos e por favor se inscrevam no canal do Bulldog Nerd no YouTube ó galera vamos torcer pelo timezinho aqui a gente tá com o BlindBR o Dante Churrasco que já ficou offline aqui e o Lost ó o Roberto tá dizendo jogar Free Fire amanhã amanhã vai ser Super Smash Bros hein mas vai rolar o Free Fire nas próximas dias vai rolar em dezembro o Free Fire prometido ó galera começou os times aí que quer cair na cidadezinha ó vamos lá então vamos lá estamos pra todas agora é a única cidade grande que tá bem no trajeto né eu prevejo umas 40 pessoas caindo ali é essa partidinha aí espero que o Dante Churrasco acorde aí porque ele tá Dante Churrasco é o nosso parceirão aí é porque ele tá tá dando problema de conexão no dele aí eita e aí essa aqui aí como é que faz se o nosso parceiro tá com problema de conexão aí é complicado galera vou só abrir o paraquedas aqui e olhar a multidão em volta da gente ah essa cidadezinha aqui é o que tem o prédio grandão ali detonado só viu né que eu li que o ontem eles disseram que Brawl é do Wii é do Wii né é muito bom ó aqui ó ó a galera caindo eita aí ó time que vocês querem aí ó tem os malucos caindo aí vá de todos os lados peraí vamos dar a volta aqui ó vamos pegar essa casinha aqui que a gente já caiu meio mal tá mais propícia a gente caiu meio mal aqui galera a gente caiu um pouco longe lá do prédio não torceu pra ninguém ó o Roberto Alexandre disse faça o seu faça o nome do seu Free Fire vá galera esses dias alguém perguntou aí não sei se foi o o Cauê ele perguntou do Fortnite né eu tenho que olhar lá qual é que é como a gente não joga muito Free Fire eu tenho que ver qual é que é o user lá no dia que a gente jogar a gente põe aí pra vocês vamos tentar fazer uma dinâmica legal aí pro pessoal ó galera o Luiz disse eu vou sair a Gabi está com raiva de mim eu não tô com raiva capaz coraçãozinho pra ti Luiz não precisa não precisa achar que eu tô com raiva eu tava brincando quando eu disse que tu me gongou mas que tu me gongou gongou né eu não devia nem ter lido alto o que tu tava escrevendo ali pra mim mas tô de boas contigo Luiz te mandei até um áudio hoje tu me mandou áudio até te respondi o áudio tu já ouviu o meu áudio lá pra ti como é que eu ia tá com raiva de ti tá bem caído aqui de loot viu tem muita coisa não hein vamos ver lá em cima eipa aqui o Blind já foi o Blind já morreu faleceu nosso companheiro de equipe o Roberto disse amanhã faça o nome do seu Free Fire de nós eu não entendi se de nós Roberto me ajude a te entender quem aí joga PUBG comenta aí embaixo para eu saber tá mal de loot aqui ó ó o time se ah o Luiz disse que ouviu sim o áudio tá a gente tá com a mira 4 aqui vou reverter vou pegar essa mira também tá galera a gente tá seguinte um já morreu da nossa equipe o outro tá nas últimas ali e o Dante Churrasco ainda não acordou pra vida Dante Churrasco então né a gente tá mal aqui com a equipe quebra chamas não serve né o Roberto Alexandre disse vou começar a te seguir valeu Roberto grande Roberto será muito bem-vindo ó o Anderson nosso último compartilhador valeu Anderson grande o Anderson ó a galera que tá chegando agora sejam bem-vindos aí a nossa live se inscrevam lá no canal do YouTube Bulldog Nerd e as nossas lives rolam sempre segundas, terças quintas e sextas às sete e meia aqui no Facebook Luiz disse Gabi é porque você estava um pouco ruim de tiro mas aí tu tem que me motivar e não gongar pra me deixar mais animada pra acertar o tiro o Orlando disse eu jogo PUBG o Roberto disse você tem canal no YouTube sim Bulldog Nerd se inscreve lá olha lá olha lá o Lost galera a gente viu o Lost morrendo em tempo real a gente viu ele caindo do prédio aí o Ryan botou e aê e aê Ryan fala aí Ryan o Anderson disse que já jogou duas vezes o PUBG show de bola pra galera que tem PUBG a última atualização aí de ontem o Ryan botou 6S tá de boa o que é isso 6S tá de boa não sei o que é isso 6S tá de boa eu não sei se a gente vai conseguir salvar o Lost lá viu e o Luiz disse o nome deles no Free Fire é Bulldog Nerd é acho que é Bulldog Nerd ó o Luiz tá lembrando ó pessoal se é podem colocar aí que a gente infelizmente não lembra que a gente joga pouco eu na verdade nunca joguei o Luiz que joga já jogou o Free Fire galera não vai dar pra chegar lá no Lost os caras tão muito muito longe acho que o Lost está perdido perdemos o Lost pegadinha do Tio da Suquita ó vamos tentar chegar ali aliás quem é que lembra da propaganda do Tio da Suquita a gente foi ver agora a guria que era super jovem do elevador agora ela é a Tiana já mais velha muito engraçado galera estamos tentando reviver aqui o Lost tomara que a gente não leve uma pipocada na cabeça né exatamente vaza daí vaza corre Negades e outro que se cuide também né mas a gente viu ele caindo em tempo real ele caiu do prédio morreu porque ele caiu do prédio não dá tamo bem né tamo bem ó o Roberto Alexandre disse compartilhei no Facebook grande show de boa galera mapa novo aí pra quem joga PUBG liberou ontem esse mapa o Ryan disse seis tá de boa o seis é seis tá de boa agora que entendi ó o Luiz disse eu mandei o convite vocês ainda não aceitaram é porque a gente não abriu mais Luiz por isso é tanto jogo é tanto vídeo pro YouTube e tanta live que não rolou ainda de abrir por isso não te magoa não te magoa não foi porque a gente não quis é porque a gente não abriu mesmo tipo assim eu baixei os 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 crash ixi ai o Alzheimer é não o Clash Royale e o Clash of Flans e o que tu pediu Luiz e eu não consegui jogar ainda de falta de tempo mesmo é verdade mas tamo ai né tamo ai daqui a pouco vai daqui a pouco a gente joga ó o time tá aqui ó opa opa é aqui em cima o tiroteio é aqui em cima eu não sei a altura desse prédio ó o John seja muito bem vindo o John C. de Andrade ele disse a questão é Free Fire qual é o Pub G qual é o favorito e ai tu tem um favorito qual é o favorito eu acabei jogando mais Pub G né eu acho injusto dizer que é favorito que eu teria que jogar mais Free Fire pra poder comparar pra poder comparar o Roberto acha Free Fire melhor ó ai ó não sei vocês eu vou me abster da pergunta porque eu não joguei ó é é eu não joguei Free Fire então eu não posso falar o Lost tá meio ó tomou um tiro tomou foi assim ó one shot one kill aqui com o Lost não não sai 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 vai conseguir salvar não sei porque eu acho que eu vou ter que galera a gente vai tomar uma pipocada na cabeça hein vai porque se ele continuar olhando vai ver que tu tá curando ele galera a gente vai tomar uma pipoca aqui hein ai susto agora a gente tomou uma pipocada no último segundo galera ah que sacanagem olha aqui ó vamos trancar ele aqui pelo menos sacanagem vamos trancar vamos trancar tá matando o soco ainda ah não ah não matando o soquinho não né ah o Orlando botou Pub G melhor que Free Fire é cada um vai ter uma opinião diferente é eu acabei jogando mais Pub G mas eu eu sei da galera que uma legião aí de fãs do Free Fire e o Free Fire sucesso total mobile aí né galera é apesar do Pub G ter versão mobile também né Pub G tem uma galera que joga mobile aí mas Free Fire é sucesso aí também não é os dois e outro Free Fire é um jogo bem feito por ser um jogo gratuito né você vai colocar os comentários aqui pra baixo vamos é um jogo gratuito e eu acho ele bem caprichado aí claro que tem uma galera que gasta uma grana aí também ó o Luiz escreveu amanhã eu acho que eu não vou poder assistir a live porque amanhã vai ser a minha festa de conclusão mas eu vou fazer de tudo pra assistir não mas vai curtir tua festa né a gente preocupa sentiremos falta da tua presença mas o importante também é tu curtir tua festa né Luiz que é bem importante do colégio e tem aquela possibilidade sempre de pedir o wi-fi aí do lugar da festa né só dizendo o Free Fire o Luiz disse Free Fire é muito melhor eu amo demais é Free Fire é legal né galera e Fortnite aí cadê a galera do Fortnite que não se manifestou aí baia polêmico né a galera do Fortnite eu sei que tem uma massa de gente que gosta de Fortnite e olha só a gente nunca trouxe Fortnite pras lives é primeiro lugar que eu acabo também não jogando muito assim como o Free Fire eu não jogo tanto Fortnite é que o Fortnite é a única coisa que me incomoda um pouquinho é que tu tá tipo concentrado ali pra dar o tiro e aí o cara constrói uma parede do nada assim às vezes é um pouco irritante é mas tem que saber construir a parede também né mas aí também vai da pessoa construir paredes pra irritar os outros também né eu confesso que eu se eu jogasse hoje Fortnite ia tomar uma sorri eu eu confesso que eu apanho no Fortnite tem que tem que jogar mais pra manjar mais dos paranauia lá do Fortnite que é complicado se a gente já dá uma apanhada já dá uma nubada aqui no PUBG imagina o Fortnite é eu tô louca pra continuar o Huawei Out que eu tô armando e ainda travei naquela naquela pocinha lá nojenta tô louca pra recomeçar a próxima live de de Huawei Out a gente já vai zerar o jogo né eu acho que falta pouquinho né eu acho que falta menos de uma hora galera depende se eu conseguir passar daquela parte da lama em menos de uma hora daí a gente consegue virar mas eu acho que falta pouco agora sério que raiva tava sempre indo pelo caminho errado que ódio mas como a gente só joga nas lives daí eu não posso jogar fora porque minha vontade era tipo ah quero passar daquela parte irritante mas na próxima a gente passa jantos ah não agora eu senti firmeza no filme no filme no time aqui galera a gente tá com o Tóquio o Roncador e o Cenoura ah agora sim agora vai agora vai não tenho dúvidas que vai agora ó consegue baixar pra mim aqui rapidinho nos comentários vamos lá o Luiz escreveu o PUBG é tão bom que em melhores jogos que está em posição de 50 50 tá em 50 e o Free Fire está em terceiro ó a polêmica hein ó o Luiz jogou a real aí hein ó a polêmica o John disse Fortnite é meio infantil do nada constrói pontes e tal pois é PUBG e Free Fire você tem uma pegada mais realista tá mais realista é o Fortnite ele é mais cartunizado assim né mas mesmo assim marcou uma presença bonito no no Game Awards não concorreu ao Gori mas estava concorrendo geral em outras categorias aí e aí galera como é que está nosso time aqui inimigo amigo inimigo vamos fazer o seguinte time vamos cair aqui ó do lado eita que caiu geral aqui hein aqui ó o Anderson o Anderson eu já disse nosso último compartilhador vamos dizer de novo de novo vamos falar de novo ae galera vamos lá muito bem muito bem é agora hein é agora hein opa não 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 eu não perguntei para vocês o dia que vocês vão passar o ano novo eu sei que falta um tempinho ainda mas quero saber estou curiosa a gente vai passar aqui em casa a gente vai fazer tipo uma ceia de ano novo também é ceia que chama também no ano novo né é um pouco ceia também né vocês chamam de ceia ano novo você chama só não pode comer bruster essas coisas aí que tem aquela paradinha de se escapar atrás né ah é tem a tradição vocês tem essa tradição aí também contem vocês tem essa tradição que tipo no natal tu comer as aves tipo chester bruster peru e no ano novo não pode porque se escapar atrás daí tem que ser tipo porco javali tem essas paradinhas que não come vocês tem isso aí também não não come o que se esca para trás no ano novo o ano novo tem que ser tudo para frente e tem claro a galera que não come carnes né ah não vegetarianos ou veganos esses aí nem que se esca para frente ou para trás né é o enderson disse o que importa é saber se divertir jogando tipo diversão é tudo ah eu concordo jogar para se estressar não dá era um direto ali tinha umas situações que eu tinha que intervir com pessoas que se estressavam demais jogando assim então realmente não ah não é bacana a pessoa tem que curtir tem que se divertir eu também acho concordo com o enderson o Altaíris disse ano novo vou passar trabalhando ah o Altaíris me contou né que ele trabalha em épocas que tem por exemplo muita movimentação muito acidente muita coisa ele acabar trabalhando mais é plantão né que ele vai fazer é plantão que ele vai ter que fazer porque é bah ano novo mas é bem puxado né Altaíris bah o pessoal sai bloqueando na estrada e tudo então período complicado né de de estrada de pessoal bebe dirige o enderson disse ano novo estou em dúvida entre dois lugares não sei se é pra ser gramado ou se é pra ser um outro lugar ou gramado ou copacabana ai o enderson copacabana bah mas gramado não deixa não deixa não deixa por menos mas vá copacabana é bom demais não que eu tenha passado algum dia em copacabana mas o que eu acho legal mesmo tu já né é quando eu era pequeno minha mãe no ano 2000 não foi ela tinha uma amiga que nossa tinha um apartamento ali na frente né então ficava todo a vista era pra praia né então ali em copacabana mesmo é eu nunca passei em copacabana não ano novo nunca passei no rio só em gramado já passei muito legal tem umas festas muito boas o Altaíris botou é muito agitado é é agito é agito é que eu não sei eu curto muito ano novo na praia eu acho muito legal eu acho o clima assim de tipo botar o pé na água e tal e engraçado raras vezes eu passei ano novo na praia mas as vezes que eu passei eu gostei de sei lá pular um dia que eu adoro mar né de pular um dia botar o pé na água eu gosto muito de mar mas a maioria dos meus anos anos novos eu passei sempre ou em Porto Alegre ou em gramado alguma coisa assim tem a parada de pular as ondinhas são sete ondinhas o Orlando disse vou passar meu ano novo na minha cama tá valendo tá valendo a cama deve ser boa tem a galera que passa jogando também e aí eu volto na frase do Anderson mesmo jogando ou quando a gente tá falando de ano novo na verdade assim ó mais vale tu passar com uma pessoa legal com sei lá pessoas que tu gosta num momento numa vibe boa do que especificamente um lugar né então por exemplo pá tu vai passar com uma galera chata ou que tu não te dá muito bem nossa vira um horror tu pode estar num paraíso é um horror agora se tu vai passar com uma turma legal teus familiares ou teus amigos ou sei lá sozinho que seja mas tá feliz e que é importante né faz muita diferença estar com a turma que a pessoa gosta né esse ano a gente vai passar aqui em casa o ano novo nossas famílias vêm pra cá é a galera vem toda pra cá opa tiro agora vou contar pra vocês um ser humaninho que odeia é o nosso budogão nossa tem barulho de estouros de foco de artifício nossa ele fica super nervoso nervoso que eu digo não é de brabo é nervoso de tremer assim de ficar super nervoso a gente tem que ficar abraçando ele porque ele fica muito tenso aqui em cima tem pipoco o Luiz perguntou Gabi você gosta de cebola? gosto muito de cebola é meio estranho né eu gosto muito de cebola mas cebola em tudo eu acho bom ó galera vamos tentar ajudar o time aqui ó tá uma pipocada aqui que eu não sei nem o que que tá rolando ó um do nosso time caiu morreu não deu tempo de chegar morreu o Tóquio agora tá morrendo um roncador galera a gente chegou atrasado aqui ó vou tentar ajudar aqui o time pelo menos é eita que nosso time tá mal já foi morreu o roncador e agora o cenoura também ó o assunto tá aí ó o Luiz perguntou Gabi você gosta de águia não tem que falar de cenoura é eu galera eu fui na direção aqui do time o time foi morrendo um por um e aí foi a nossa vez também bom a gente ficou ficou mal nessa vez 21 de 28 equipes é vamos tentar na próxima vamos tentar na próxima o Luiz eu adoro eu adoro muito 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 tem uma categoria de série que eu gosto a gente adora The Walking Dead vai lembrando aí a gente assistiu The Rain mas a gente não gostou é The Rain porque os atores eram muito ruins The Rain eu achei que eu ia sabe que eu achei que era série que eu pensei nossa eu vou adorar isso eu também achei que eu ia adorar eu vou adorar essa parada aqui é e não rolou e filmes de sobrevivência também eu gosto bem legal galera que gosta de sobrevivência The Last of Us em joguinho ai vai sair um filme do Netflix chamado Bird Box que é um filme de sobrevivência esse ai ta com hype animal tem hoje mesmo a gente na volta pra casa a gente passou por quantos outdoors de anúncio desse filme fica ligado o Anderson no Netflix dia 21 no caso amanhã só que assim né o Anderson já vazou na internet o pessoal ai já ta assistindo porque não sei como é que conseguiram mas fizeram todo um ao e pro dia 21 o Netflix lançar esse Bird Box deixaram vazar deixaram vazar filmaço ai mais esperado ai um dos mais esperados do Netflix nesse ano e é um filme com uma pegada meio a um lugar silencioso né então pra quem gostou acho que vai gostar e também do outro que é o mesmo estilo né o Luiz disse ano novo vou passar na casa da minha irmã e na minha tia show e o Anderson botou tem uma série que eu gosto que chama A Prova de Tudo ai eu já vi anunciando deixa eu dar uma procurada eu acho que é no Discovery a prova de tudo é que o cara tem que enfrentar situações limite assim ah tipo de sobrevivência mesmo assim não é nem fictício comer ah é com aquele cara famoso comer inseto pra sobreviver na selva umas paradas assim aham é com o é com o Beer Gryllis Gryllis alguma coisa assim e o Jake Gyllenhaal a prova de tudo eu já vi sabe um que eu curto muito aquele das cobras como é que é do Austin Stevens do aham do Austin Stevens ele olha olha essa naja cuspideira olha olha meio cutucando assim e o bicho cuspindo veneno na cara dele assim ele olha olha que bacana ou tipo olha aqui tem uma mamba negra olha vamos mexer com ela aqui meio cutucando ali no bicho nossa agoniante porque eu odeio cobra né massa legal eu curto esse aí é meio reality né esse aí que tu falou é massa assim esse é a prova de tudo acho que são são esses dois que ficam meio achando táticas de sobrevivência né vai bem legal e acho que os dois tem uma personalidade bem diferente assim né tem um gosta de tudo mais organizadinho mais certinho equipamento mais certinho outro já é mais rude vamos vamos futucar aqui que não dá nada é legal eu já vi assim eu não gosto dessas armas aqui de início que é só um quebra galho mesmo é só caso a gente encontre alguém é alguma coisa o time tá todo aqui aham ou não cadê o Mr. Magu o Mr. Magu caiu lá na se revoltou e caiu separado fábrica de cimento ele deve estar cercado lá porque tinha um monte de inimigo lá exato ó galera vamos ajudar lá o Mr. Magu que ele vai ser o primeiro provavelmente primeiro pra ir pra banha como se chama aham vamos ver se tem alguma coisa também tinha pouca casa aqui pro time todo confetir pelo loot tá aqui em cima se tem alguma coisa não nada que importa uma lanterna buscando é a lanterna meio falha já tá ó lá o Júlio já foi vamos lá junto então o Joaquim Lati aqui também vamos junto vamos junto meu garoto partiu partiu galera estamos jogando squad aqui vamos ver onde vamos chegar nessa ira a gente estava indo mais longe no modo solo mas vamos tentar dar mais uma chance aqui pro modo squad a gente está com já uma scopezinha que é raro no início da partida oi Luan seja muito bem-vindo bem-vindo aí Luan tamo aí ho 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 Luan livezinha já no clima de natal yeee semi aí restringindo em dois minutos hein tá tranquilo tá de boas ai eu já estava aqui uuu onde é que está a parte segura ai detesto quando ele fica fora do círculo sendo atingido eu eu fico tensa sério eu fico tensa galera quer deixar a Gabi nervosa joga só fora da safe com ela bah ela fica eu vaso dali porque não rola o mister mago está vivo lá eu fui falar dele ele está lá se virando muito bem e aí pera né só dar uma olhada aqui está muito fora da safe tá né tem uma caminhonetezinha aqui ó se precisar mas eu acho que o time não vai querer tem que pegar mais loot aqui não estou conseguindo achar energético analgésicos esses aí não está rolando aí jogar fora da safe sem essas paradinhas não dá aqui já tem ó o Luiz botou joga a Gabi por favor amanhã Luiz amanhã vai rolar super smash bros ultimate ultimate eu e o Lolo jogando um contra o outro fechou fechou deixa eu entrar aqui ó aqui não vai ter nada onde os caras já passaram o Altairis botou qual jogo filme e série vocês estão mais animados para conferir para o ano que vem 2019 deve ser para o ano que vem é acho que qualquer um que a gente não tenha visto ainda eu acho que vai ser lançado ou em breve ou ano que vem eu tenho minhas já tem todas fechadas todas ui ui ai que metido ui já tenho a resposta série Game of Thrones ah certo Game of Thrones copiei copiei porque é assim que funciona copiei Game of Thrones filme Star Wars episódio 9 concordo concordo também copiei de novo e jogo possivelmente vai sair em 2019 The Last of Us 2 The Last of Us parte 2 copiei antecipadamente porque eu já sabia o que eu ia responder galera esses são os três que eu mais estava esperando eu também eu também mas assim a Gabi também porque ela é uma mitona do caramba não estou brincando mas assim se saísse um new Super Mario do Nintendo Switch aí não tem para ninguém só dá eu grudada no jogo mas não está previsto não falaram nada então a Nintendo não antecipa tanto as coisas quando eles antecipam é raro é mas assim Game of Thrones eu sou completamente alucinada por Game of Thrones tipo assim está faltando meia hora para começar queridos do prédio todo mundo não quero um barulho silêncio no bairro não quero um ruído eu vou interromper a rua para não passar carro para não ter barulho gente eu preciso contar uma para vocês agora que eu me lembrei opa 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 pipocada opa pipocada teve uma vez que a gente estava assistindo Game of Thrones eu não me lembro qual temporada e aí a gente sempre assistia juntos né o Lourenço e aí chegou naquela semana o Lourenço ia viajar para Buenos Aires a trabalho e aí eu caraca mas vai começar o Game of Thrones nesse domingo como é que eu vou assistir isso não vai estar aqui porque a gente assim a gente é tão parceiro tipo assim ó como é que a gente vai assistir uma coisa se tu não vai estar aqui parece uma traição um vai perder o outro vai perder também não o outro perde também daí eu ai agora sério vai começar Game of Thrones se tu não vai estar aí como é que a gente vai fazer aí o Lourenço disse não de boas assiste não tem problema eu vou chegar na segunda eu assisto na volta aí eu com dor no coração pensei ai paciência é isso mesmo na volta daí eu assisto contigo a reprise não é que chegou na hora do Game of Thrones e faltou luz lá no outro prédio que a gente morava é sério porque o ódio deu um temporal que apagou a luz da cidade inteira sério eu fiquei revoltada porque o Lourenço disse não de boa vai lá e assiste não tem problema pode assistir só não me conta nada mas vai lá e assiste gente que ódio faltou luz bem na hora aí eu no fim das contas eu assisti com ele quando ele chegou né eu perdi fez a maldição aham ó o Luiz perguntou Gabi qual é o seu filme favorito pois é Luiz eu tenho alguns filmes favoritos eu vou te dizendo alguns Star Wars a saga toda Senhor dos Anéis a saga toda De Volta para o Futuro a saga toda P.S. Eu Te Amo todos os filmes do Tarantino e todos os filmes do Woody Allen pode ser? acho que eu exagerei um pouco né acho que exagerou né era pra ser um filme ai que é difícil um filme eu devo estar esquecendo de algum muito bom é eu eu tenho alguns também então ó o Anderson disse vocês já viram os trailers do jogo 171? do jogo 171? é não acho que eu não sei se é o 171 opa já estamos lá deixa eu ver aqui ó jogo 171 eu estou esperando demais o Cyberpunk né Cyberpunk eu estou esperando ah eu acho que é o considerado o futuro GTA brasileiro o game 171 ah mas é real isso aí vai ser um game brasileiro no estilo do GTA eu acho ah que eu tinha ouvido essa paradinha tinha achado até que ia ser boato dessa história vai ter Alpha em 2019 ah então os caras estão desenvolvendo é um jogo de mundo aberto brasileiro ai eu curto do Beta Games Group bom quem acompanhou aí a nossa série de lives ai do Red Dead sabe que a gente gosta de mundo aberto ai tipo de jogo que eu gosto que é do Red Dead nossa aí o Luiz disse pode ser todos que você goste que você goste valeu Luiz é vou te dizer assim ó que eu amo loucamente a saga toda do Star Wars todos eu amo loucamente a saga toda de Senhor dos Anéis eu adoro demais e do Hobbit também é que a gente adora Tolkien né é eu adoro os três filmes do De Volta para o Futuro adoro muito eu gosto muito de um filme PS eu te amo é que eu gosto de filmes românticos também eu acho muito legal deixa eu pensar filmes de terror tipo Halloween eu adoro o filme sexta-feira 13 eu adoro eu adoro o a hora do pesadelo do Fred Krueger eu adoro do Tarantino assim ó tem vários tem Pulp Fiction tem Oito Odiados tem o nossa aquele que eu adoro do que é com Landa de Caprio e o Django Livre Django Livre eu amo Django Livre acho um filme maravilhoso eu adoro os filmes do Di Allen Meia Noite é Meia Noite 1 não é Meia Noite em Paris o Match Point nossa Match Point é um filmaço filmaço eu adoro por exemplo filmes tipo Desejo e Reparação esses filmes tipo da aqueles que é tipo é um branco é que eu tô com um Anne Frank na cabeça mas não é Anne Frank aquele Anne Hathaway não como é que é o nome aqueles romances famosos da Jeanne Austin aquelas histórias da Jeanne Austin eu acho legal então curto bastante livros eu gosto muito 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 de Stephen King muito 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 mesmo eu gosto muito 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 do Tolkien muito mesmo eu gosto muito 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 mesmo da Agatha Christie e gosto daquela Jojo Moyes que tem aquelas histórias românticas também gosto bastante românticas o Luiz perguntou você gosta de algum filme de desenho muitos de desenho amo o Up Altas Aventuras quem é que aí já assistiu que o pessoal enche os balões assim em cima da casa e a casa sai voando e tal muito massa eu gosto muito do Hotel Transilvânia o 3 eu amo de paixão aquele filme o Incríveis 2 é maravilhoso o filme do Simpsons é legal também galera será que vai dar pra atravessar e desenho favorito o Simpsons vamos ter que atravessar aqui galera vamos ter que atravessar o Altairis perguntou já assistiram o Laranja Mecânica esse pra mim é um dos melhores com certeza Laranja Mecânica já foi na lista maravilhoso é assim é punk demais mas é muito bom sensacional outro que eu gosto é Os Estranhos já viu o Altairis não que seja no estilo do Laranja Mecânica mas é punk também o pessoal invade a casa de um casal e faz nenhum terror assim com eles a Samaristar é punk é punk nossa tem tanto filme bom gente tanto filme bom Vingadores Guerra Infinita pra mim é sensacional um lugar silencioso que eu me empolguei com o assunto um lugar silencioso é top por isso que a Gabi não viu que a gente tá fora da safe aqui senão ela é tão nervosa até é bom que eu até me distraí não tô nem olhando isso aí pipocando a gente tá com pouca coisa pra ficar fora da safe aqui o Luiz disse Gabi você já assistiu as tranças do Rei Careca? não não conheço acho que tá inventando o Luiz tá inventando agora é pode ser que seja inventando não vou ouvir falar mas as tranças da Rapunzel no Enrolados eu gosto eu gosto muito do filme Frozen não sei se vocês assistiram se vocês acham meio infantil coisinha eu acho lindo o filme Frozen eu adorei tem tanto filme bom meu agora o Laranja Mecânica esse estilo de filme do Laranja Mecânica o Oito Odiados os filmes fortes eu gosto bastante Kubrick eu gosto muito daqueles filmes com o Ricardo Darin ele é um ator argentino tem um filme tipo oitavo andar alguma coisa assim que ele morava em algum andar sétimo sétimo andar foi quase o filme acho que é sétimo o nome é sétimo porque ele morava no sétimo andar e rola umas tretas lá e tal é bem bem legal tem um que ele é tá com pouca paradinha aqui aquele do O Segredo dos Seus Olhos quem é que a gente assistiu O Segredo dos Seus Olhos não pense mais não pense mais ó você é você é bom galera não sei se a gente vai segurar aqui não o Luiz disse é lógico que esse filme não existe como é que eu vou saber eu levo a sério quando as pessoas me falam mas só falei não couve falar a gente tá fora da safe sem veículo agora eu acho que nosso amigo lá já faleceu atores que eu gosto não, ninguém perguntou eu mesma tô me fazendo essa pergunta eu gosto muito da Scarlett Johansson acho ela linda acho ela talentosa acho ela muito legal eu gosto muito da Jennifer Aniston eu gosto muito dela acho muito legal também gosto muito da Sandra Bullock também da Julia Roberts e atores eu gosto muito do Lion News Nissen qual é? Lion News Nissen aí é o que eu chamava de Lion News mas tava tudo errado era Lion News eu gosto muito dele eu gosto muito do The Rock apesar dele fazer um monte de abacaxizão assim eu curto eu gosto do Leonardo DiCaprio acho que ele faz uns filmaços gosto muito do Brad Pitt lembrei agora de Bastardos Inglórios e lembrei também de Titanic que eu adoro de atores diz aí Lô me ajuda atores top assim Brad Pitt Leonardo DiCaprio eu curto muita gente boa aí galera não sei se vai rolar aqui foi nosso último kit aqui 5 segundos ah vai abrir a fase a próxima fase aqui da da zona azul já era que a gente vai tomar dano geral o Luiz disse Gabi quais são os seus filmes de ação favoritos vá me ajuda aí de ação peraí peraí eu gosto do 007 adoro 007 nossa eu adoro 007 quando lança um novo eu fico louco eu adoro e quem me colocou na vibe do 007 foi o Lô quando eu conheci o Lô há tipo 15 anos atrás não conheço o Lô há uns 15 anos e meio atrás aí eu quando eu vim na casa dele ele me mostrou ele tinha uma coleção de fita cassete quem é que é do tempo da fita cassete de fita cassete VHS não não é fita cassete de VHS de VHS de toda a coleção do 007 e aí dali ele me fez olhar tudo daí a gente assistiu juntos nossa eu amo essa série 007 gosto muito 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 mesmo gosto de Velozes e Furiosos gosto de aquele que junta o Stallone com a Shoshone os mercenários os mercenários eu adoro os mercenários talvez eu choque um pouco o Anderson com o que eu vou falar o Anderson perguntou o que vocês acham do filme meu malvado favorito 3 o Anderson eu tenho uma colocação muito chocante pra te dizer eu não assisti nem o 1 nem o 2 e nem o 3 tu acredita nisso segura essa agora o Anderson é algo inexplicável sério mesmo é algo inexplicável o meu chaveiro é do Minion pra tu ter uma noção eu adoro os Minionzinhos nunca assisti sempre surgiu alguma coisa algum filme que veio na frente alguma coisa que aconteceu e eu não assisti nem o 1 nem o 2 nem o 3 mas em breve corrigirei esse problema Wallace botou eu voltei agora pra ficar Wallace veio no maior estilo Roberto Carlos galera que bom que tu voltou carregou o celular e voltou a gente tá nas últimas aqui ó sofrendo aqui fora da safe ó lá lá tem o inimigo lá na montanha já vi eu tenho outros dois filmes pra falar agora na categoria de super heróis tá primeiro Vingadores que pra mim é sensacional talvez o melhor filme de super heróis da vida depois Aquaman e Pantera que eu amei os dois tanto Aquaman quanto Pantera são realmente S2 S2 coraçãozinho o que mais diretores eu adoro o diálogo acho os diálogos dos filmes dele maravilhosos eu adoro o Tarantino pela força dos filmes sempre tem um punch tipo toma essa sempre tem uma surpresa gosto muito do Spielberg sempre tem Parque dos Dinossauros ET sempre tem uma parte muito incrível nos filmes dele o James Cameron também é muito bom e tem o Locasso tem alguns Locasso eu gosto muito do Shyamalan também o M. Night Shyamalan ai 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 quem é que assistiu o filme A Vila comenta aí quem assistiu é guerreiro que esse filme é muito bom galera quem tá quem tá vendo a gente tá aqui no limite da save vamos usar a bandagem que der aqui mas não sei se a gente aguenta eu vou chocar o Anderson de novo o Anderson perguntou e procurando o Nemo o Anderson eu preciso confessar outra coisa eu também não assisti ainda procurando o Nemo eu sei que isso é muito vergonhoso muitas horas vendo o Senhor dos Anéis 20 vezes pior que o Senhor dos Anéis que é gigante o filme eu assisti sei lá 5 vezes cada um eu não assisti ainda procurando o Nemo eu adoro filmes de animação eu adoro filmes nesse estilo mas por algum motivo também que eu não sei te dizer qual eu ainda não assisti procurando o Nemo tu acredita nisso desculpa o Anderson pelos choques do dia pensa aí o Altairis botou Aquaman pra mim é o melhor filme da DC e olha vou te dizer o Altairis gostou também bastante eipa eipa só que falta né todo esse drama vai no zig zag vai no zig zag vai se eu for no zig zag já bateu nas árvores eipa 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 a neve tá escorregando eipa bah olha Altairis eu tô pra quase concordar contigo eu ainda fico na dúvida do Batman Cavaleiro das Trevas que eu gostei muito que tinha o Bane e aquilo lá eu curti bastante mas o Aquaman eu fiquei assim apaixonada pelo filme é muito bom muito bom mesmo o Luiz botou quais seus cantores favoritos cantores assim que eu curto muito muito loucamente é Beatles eu amo as músicas do Beatles e o Paul McCartney sozinho também tipo foi uma emoção muito grande nos shows dele eu adoro Ariana Grande eu adoro Michael Jackson eu adoro Beyoncé adoro Madonna adoro eu adoro um monte de coisa eu curto essas músicas meio pop rock eu curto bastante e eu curto reggae eu gosto muito de Bob Marley inclusive eu gosto também eu acho muito legal não ama como é que é? não ama não cry curto bastante é bem legal o Altairis disse a vila é surpreendente é muito legal não é Altairis e vou te dizer mais eu to afim de rever de tão bom que eu achei outro filme bom também ver de vingança ver de vingança é bom também a vila é extremamente surpreendente a vila eu acho um dos melhores filmes um dos melhores filmes outra pergunta quem aí assistiu os outros? muito bom é o outro filme muito surpreendente com a Nicole Kidman agora diz aí Altairis tu que viu Aquaman tu não achou a Nicole Kidman sensacional como a rainha? nossa eu achei ela sensacional a luta dela no começo do filme foi assim ó sem palavras eu achei ela incrível incrível achei ela uma personagem assim de respeito galera a gente vai ter que correr um pouco no campo aberto o Luiz disse Gabi me passa a conta de vocês na Netflix que figura não estou acreditando nisso morreu na hora que a gente conseguiu ficar atrás da pedra o cara nos matou o Anderson disse esses dias eu encontrei um cantor de rock no avião que show de que banda que era aliás o Lourenço detesta Charlie Brown Jr eu gosto porque eu gosto meu escritório na praia eu estou sempre na área lá é anão eu acho legal o Lou detesta o cara estava lá em cima não tinha como a gente saber onde o cara estava o Anderson disse que é Din Ouro Preto eu adoro Din Ouro Preto eu adoro Capital Inicial Salto 15 saia de borracha agora é Natasha usa o salto 15 saia de borracha não ranço sem pensar vamos pro solo de novo o outro dia entrou o Din já deu umas garrapadas aí de vez em quando falando bobagem mas ele como cantou na época da copa ele quis dizer que todos os estádios eram com dinheiro desviado mas eu acho a banda sensacional as músicas sensacionais e a voz dele sensacional o Altaíris botou muito legal a coreografia da luta foi muito bem feita eu curti eu também 360 sério a Nicole não estava angelical era uma rainha rainha sabe assistam o Aquaman galera assistam tipo alguma cena meio Poseidon sabe o que eu espero de um filme que trata de Zeus Poseidon Atena e tudo mais não Atenas o que que eu não é Atena mesmo a Deus é Atena sempre troca e a cidade é Atenas eu sempre espero assim que seja algo muito impactante muito celestial muito gigantesco assim na tela e é isso que eu achei do Aquaman quando ele surge com traje tu pensa meu Deus o Deus das Águas surgiu sabe isso que eu acho legal é pra quem leu aquela série de quadrinhos Injustice o subtítulo é Deuses Entre Nós a DC às vezes dá essa pegada assim a figura divina do super-herói principalmente do super-homem né ele chega meio assim como um porte de uou o vento meio batendo mas eu gosto de super-herói bem super-herói principalmente tipo Aquaman Superman alguns que realmente tem que ter uma imponência maior assim eles às vezes tem problemas mundanos e cotidianos como a gente mas naquele momento chave em que o mundo precisa deles eles tem que ser quase como o semi-deus eu acho que essa vulnerabilidade fica legal fica legal essa vulnerabilidade assim de ter algum problema familiar ou sei lá eu acho que torna eles mais próximos da gente só que quando fica tão próximo ao ponto de perder a graça eu não gosto eu gosto quando tem tipo alguma cena muito impactante assim tipo do Aquaman que ele ressurge aí tu fica impactado assim muito legal dinheiro preto é muito legal eu gosto bastante ele sofreu uma queda feia uma vez no palco eu acho que foi acho que ele caiu sofreu uma queda num show ele andou na beirada do palco alguma coisa assim parece que sim aqui no Rio Grande do Sul tem umas bandinhas legais tem eu gosto tem umas bandas de rock aqui que eu acho acho tri nenhum de nós quem é que já ouviu falar de nenhum de nós é bem legal não respondam nenhum de nós galera que isso é a piada mais pronta quem é que gosta de nenhum de nós aí tipo nenhum de nós é mas as músicas do nenhum de nós eu gosto eu acho bem boas eu gosto muito de Chimarruts também que é uma banda de reggae que eu acho legal e tem o Armandinho também que eu acho legal vou tentar cair por aqui aqui agora não tem time cada um por si ó ó Luiz Gabi se você me passar sua conta só dura 3 dias Luiz a sua conta pessoal é algo muito pessoal já diz a palavra então a gente não pode passar pra ninguém viu senhas e coisas assim são coisas bem importantes que a pessoa tem que guardar 7 chaves por isso não posso te passar a minha senha do Netflix né a nossa conta imagina tu eu lá precisando assistir um filme pra fazer um vídeo pro YouTube aí aparece a mensagem sua conta está sendo utilizada por Luiz Estrelo é porque seria essa mensagem que apareceria é não não dá Luiz essa conta pessoal da pessoa já diz o nome é pessoal e intransferível caiu ninguém aqui vamos nessa casa né ah o Luiz disse nenhum de nós ah o Anderson disse a banda que voltou com o estilo foi a Rouge a sererê pois é né está voltando o Rouge agora que o Anderson falou eu ouvi falar que está meio voltando com força e o Rouge é isso mesmo é isso galera é isso mesmo e eu duvido que alguém saiba de cor a letra dessa música vai virando a esquina vem Diego com suana magia é sério isso é Gabi sabe a letra da música a sererê rá derre derrebeto derrebeto aí inventou é uma coisa assim inventou uma sílabas aí não era nem isso não e como é que é vai virando a esquina vem Diego com sua magia é eu sei sim inventando as paradas inventando o Luiz disse eu estou apenas brincando eu não quero desculpa viu Gabi não eu sei que é brincadeira até porque isso é uma coisa que não se passaria né óbvio que você está brincando obviamente né meu querido Luiz o Luiz que está sempre aí né Luiz Luiz está sempre aí agitando aí conversando com a gente mandando piada mandando coisa legal é isso aí Luiz show muito bom muito bom Luiz muito bom e o sotaque do Luiz é muito bonito gente ele mandou uns áudios aí pra nós o sotaque dele é muito bonito opa que aí aí eu que o Luiz não deve nem perceber né porque é assim como vocês devem perceber que às vezes eu falo meio puxado assim no R e tal a KM é show de bola o Luiz disse eu só queria pra assistir o Aquaman mas o Aquaman não está na Netflix Luiz infelizmente ele está no cinema por enquanto não entrou e nem sei se eles vão conseguir né passar pro Netflix ah demora um pouquinho vai né tem até acho que o Vingadores alguns estão lá né ah pode ser eu acho que o Guerra Infinita não está lá não mas Vingadores aí tem alguma coisa lá né se bem que agora a DC está investindo forte no serviço de streaming rival aí o DC Universe né é eu acho muito legal só assim eu espero que fique mais unificado porque se cada empresa resolver abrir o seu negócio e for cobrar uma quantia mensal é um saco né porque aí tu vai estar com uma conta lá pra cima pra conseguir assistir a gente já tem agora um que está bombando que é o Amazon Prime Video e o Netflix o Rolo também o Rolo o Rolo teve o The Handmaid's Tale teve o Castle Rock aham vários tem coisa boa aí também ah ó galera agora é cada um por si aqui e aí tentar esses galpões aqui não sei se vai ter alguém por aqui e convido todos vocês que estão aí pra se inscreverem no canal do Budog Nerd por favor isso aí galera por favor análise de game gameplay análise de filme série nerd tudo lá o Luiz está perguntando qual filme da Netflix é bom olha Luiz vai sair um agora que é pro dia 21 no caso amanhã que é o Bird Box esse aí tá assim ó bombado tem o Crônicas de Natal tem o The Ballad of Buster Scruggs que é massa também muito legal oi Cauê uuuh tem galera a gente matou um aqui muito no susto muito no susto que eu nem sabia que o cara tava aqui seja bem vindo de volta Cauê vamos cair fora daqui é isso aí mas foi muito no susto eu não tinha nem ideia que tinha alguém aqui o Luiz perguntou tem vídeo novo no canal olha Luiz tem uma lista de vídeos pra entrar tá na fila já hoje mesmo a gente já vai gravar pelo menos dois tem dois já tem dois na lista pra essa madrugada então tá engatilhado tá já tá tudo roteirizado tudo mais ou menos pronto agora só tem que gravar que é o que tá nos faltando um pouco de tempo nessa reta final de dezembro tá bem corrido mas a gente vai fazer o possível pra colocar nos próximos dias vários vídeos aí Cauê botou valeu cara finalmente hein tô dizendo às vezes no solo a gente vai melhor às vezes o time é que às vezes ficar preso no time pode ser bom porque eles podem ajudar mas se o time não é bom às vezes também pode trancar um pouco né pois é o último o time tava todo morrendo um por um eu fui lá tentar ajudar a morrer é na outra a gente tentou ressuscitar o cara a gente ressuscitou o cara e acabou morrendo também a gente se envolveu na treta tá vamos só tentar ir nessas casas aí eu gosto desse mapa aqui galera que ele tá se mostrando bem tático assim né ele tem bons espaços de movimentação a gente tem como ir de um vilarejo ao outro mas tem umas clareiras aqui que deixam a gente bem exposto tipo agora pra mudar aqui de uma área pra outra a gente fica bem exposto e a neve branquinha evidencia onde a gente tá né ó o Anderson disse os idiomas mais difíceis que tem são os asiáticos é complicado pra poder entender é bem complicado porque a gente tem que entender os caracteres todos ali e tal é bem difícil porque sei lá italiano tu meio que entende alguma coisa meio macarrônica ali no meio o espanhol é meio parecido também dá pra entender francês alguma coisinha mas inglês dá pra entender mais o alemão é meio parecido com o inglês agora por exemplo o coreano o japonês chinês é bem complicado no caso o mandarim é bem complicado com origem latina a gente dá um jeito né é o Luiz botou eu vou tentar inventar uma conta no Netflix pra eu assistir algum filme é só 3 dias eu só não sei Luiz se tu não vai ter que cadastrar algum cartão alguma coisa ou não sei como é que funciona né pois é pra pegar aqueles dias de de teste eu não sei se tu não tem que cadastrar alguma coisa dá uma olhada olha lá o Cauê botou quantos quantos quilos ao todo ah ao todo quantos quilos ao todo ele perguntou o que é que no PUBG nem sei o Luiz botou o pior idioma é o japonês pra gente entender ou pra eles nos entenderem dizem que português é muito complicado né pra alguém de outra língua entender todas as nuances da língua é muito complicado porque se tu for ver por exemplo um substantivo ele pode ser singular e plural né no caso casa casas e pode ser no feminino e masculino menino menina meninos meninas então tem todas essas nuances de final de palavra que são bem complicadas né então vá pro pessoal que vai aprender português é puxado né o Anderson botou o Luiz no Youtube tem vídeos que ensina a ter conta de graça no Netflix ó que é uma boa dica ótimo Anderson que bom que tu já tá ajudando o Luiz aí o Luiz botou tomara que não precise dá uma olhada nisso que o Anderson tá falando Luiz de dar uma olhada e ver como é que tu consegue assistir sem sem precisar de cadastrar e pra quem não tem cartão de crédito tem aqueles cartões pré-pagos do Netflix também tem que é um bom presente de Natal também pra quem não tem do Netflix opa aqui ó seringuinha de adrenalina não deu pra pegar aqui ainda tô cheio de o Luiz botou beleza o Anderson depois eu vou lá ver é isso aí é legal que todo mundo vai se ajudando aqui só dar uma espiada aqui em volta a gente não é muito de camperar né mas só pra dar uma olhada no como é que tá aqui o nosso entorno e o mapa aqui ó tá a gente tá aqui por baixo vamos tentar indo pelas beiradinhas aqui né a gente vai indo pelas beiradas pega menos gente no meio do conflito o Cauê perguntou tem live amanhã tem Cauê 19h30 horário de verão amanhã tem de Super Smash Bros Ultimate vai ter sim como a galera não tá conhecendo bem o mapa ainda eu sei que tem uma galera camperando aqui no meio dessas matinhas aí pessoal parado olha esse avenidão aqui ó legal o Luiz botou valeu o Anderson e o Anderson tamo junto Luiz é legal você se ajudando aí eu gosto de ver bom vamos vamos seguir vamos seguir ó o Luiz disse eu compartilhei duas vezes viu valeu Luiz grande Luiz valeu queridão ajuda demais aí a galera que puder compartilhar viu vocês nos ajudam demais é aí que o nosso trabalho aqui no Facebook é divulgado mesmo aí o Cauê botou tá bom sobre a live de amanhã 19h30 horário de verão e aí depois segunda 24 não tem porque vou tá com visita em casa né ceia de Natal da véspera de Natal é tá todo mundo na ceia de Natal mas é 25 dia de Natal a gente vai ter uma live especial de Natal a gente tá fora aqui da da safe mas é pouquinho né é que a zona vermelha abriu bem em cima da gente tá vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui na real queria mais esses energéticos esses negócios aí pra gente tentar ir na borda da safe já quer me deixar tensa começar a cair as paradinhas das explosões ó o Luiz disse amanhã eu vou fazer de tudo para assistir vocês valeu Luiz eu só quero que perca tua festa de fim de ano que ela é muito importante isso aí bom depois a live ela virou tem outras estimas assim ó pensa que a tua festa ali é mais importante naquele momento é olha eu né dizendo isso mas é que realmente tem coisas que a gente vive que a gente só vive uma vez eu acho assim a gente tem que valorizar aquilo que acontece né então claro que a gente passar esse tempo junto contigo é muito 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 importante mas é legal também tu curtir a festa de fim de ano tenta curtir os dois né se tiver wi-fi já curte os dois ao mesmo tempo é que a live ela vira um vídeo depois né pra galera que não conseguiu pegar a live ela vira um vídeo eu também é isso aí tentem vir mas quando não dá a gente entende também se não se estresse entende opa aqui ó coletezinho nível 3 será que é agora hein será que é nessa partida aqui o Luiz disse Cauê eu vou fazer de tudo para assistir eles é porque eu vou ter uma festa entendeu é que o Luiz amanhã vai ter uma festa de final de ano né da aula se não me engano ele falou mas aí por isso que eu tô dizendo vai ser legal ele curtir a festa e se sobrar um tempinho assiste a gente aí junto isso aí se vocês ouvirem uns roncos de fundo é o nosso bulldog que tá dormindo na caminha dele que é atrás do chroma key aí ele tá tipo muito leve tipo um porco assim então se por acaso vocês ouvirem um ronco por favor não se preocupem tá tudo bem é o normal dele o Cauê disse nossa a minha net tá ruim o Luiz disse eu vou sim curtir os dois tem wi-fi lá aí é show aí melhor é impossível também né bom galera vamos ter que avançar aqui não adianta eu não queria subir esse negócio é festa de conclusão é isso mesmo Luiz festa de conclusão deixa eu ficar exposto aqui ó mas é isso aí vamos ter que subir aqui tu tá fechando que sério Luiz comenta aí na diagonal aqui ó ó vai abrir tá a gente não tá perto ó o Luiz pediu pra gente fazer silêncio pra ver se ele ouve o ronco do Túrin vamos ver silêncio acho que dá pra ouvir tá bem alto tá bem bem alto o ronco dele eu não sei se o microfone pega que o microfone a gente usa um direcional então ele pega só o que tá nessa região aqui o Anderson perguntou a internet de vocês tem quantos mega ela tá com 50 agora a gente tá com 50 que na verdade incrivelmente é o máximo que eles conseguem oferecer pra essa região aqui eu vou ser sincero que eu preferia botar uma C10 de 1 giga aqui mas a o nosso de Porto Alegre né e a estrutura aqui de cabeamento não é das melhores viu é nessa área pelo menos né é nessa área que não o Luiz disse eu estou fechando o nono ano parabéns parabéns hein parabéns aí sim hein galera aqui ótimo lugar pra camperar só que não a casinha fechada bom aqui talvez venha a gente pelas nossas costas tem isso é existe essa possibilidade mas essa posição aqui pra quem quer trabalhar é o Luiz disse ó eu ouvi tá parecendo uma pessoa roncando é ele ronca altíssimo altíssimo parece um porco roncando não sério ele as vezes a gente tá assistindo um filme aí ele deita do nosso lado no sofá e só dá assim tipo muito alto galera vamos ficar assim ó dá uma camperadinha de leve só pra o Luiz perguntou vocês pagam quanto de internet a gente paga um combo Luiz pois é um pacotão né daí a gente tem aqui tv telefone e internet então eu não sei te dizer o valor exato mas tu pode entrar no site a nossa é vivo porque aqui a que melhor pega é vivo a gente lá no outro apartamento que a gente tinha era net era net e agora a gente aqui o cabeamento o melhor cabeamento aqui é vivo nessa rua né então tem que olhar se tu entrar no site vai ter os preços lá ó o Luiz disse vou para o primeiro ano do ensino médio bá show hein te puxa estudando ano que vem nada de moleza é o chamado ensino médio o Anderson disse vivo fibra não aqui no prédio eles ainda não colocaram vivo fibra o Anderson quem der aqui a gente já pediu mas eles tem que adaptar toda a infraestrutura aqui pra poder receber o cabeamento de fibra ótica ai ai como eu queria botaria tranquilo 1 giga de internet o Altaíris disse aqui parece que vivo só na Sibéria o máximo de 2 mega eu sofro pra jogar overwatch nossa é chato né fica no limite ali né 2 mega é limite pra jogar online pra fazer live pra fazer live galera não dá 2 mega não dá porque a gente depende do upload né o upload ocupa muita banda então uma internet de 50 mega dá mais ou menos uns 5, 6 mega de upload né isso aí e até pra subir vídeo como a gente sobe muito vídeo pro youtube é bem lento esse processo então quanto mais baixo mais demorado fica né então se é um vídeo muito longo às vezes pode demorar horas então galera vamos bem quando a gente veio morar aqui de quanto que era que tinha o máximo era 15 era 15 o máximo daí a gente ficou pentelhando pentelhando e conseguiram passar o cabo de 50 a gente falou com o operador a gente trabalha com o youtube é material pesado de upload não tem como a gente ficar com 15 mega 15 mega galera dava 1 mega de upload não existe isso pra subir vídeos demoravam horas daí a gente negociou com o cara lá ó vamos lá vamos lá daí ele conseguiu botar tá vamos tentar chegar aqui pelas por essas pedras aqui pelo menos a gente pega um cover aqui nas pedras ver se ajuda a gente encontrou uma pessoa que a gente teve a sorte de matar mas depois a gente ficou ó o Luiz fez uma pergunta eu vou passar a pergunta pro Lou porque eu não sei muito o Luiz perguntou aqui em casa é 3 é 3 mega e é 60 reais por mês você acha caro? pois é eu não sei como é que é na região do Luiz a tabela de preço tem que ver essa questão de preço pela região né Luiz as vezes é fácil de botar o cabeamento se é difícil eu não sei te dizer se alguém souber pode ajudar o Luiz eu não sei te dizer achei que era alguém por ali juro pra você o Luiz disse quantos minutos dura para editar vídeos para o YouTube olha vou te dizer vídeo de filmes e tal as vezes uns 40 minutos uma hora vídeo de gameplay as vezes umas 2 3 horas é bem demorado porque a gente faz com bastante calma assim então essa parte é bem trabalhosinha se é um vídeo bem rápido as vezes uma meia hora 40 minutos se é um vídeo mais longo pode demorar horas se é gameplay mesmo que é bem por exemplo um que deu muito trabalho foi o de comprinhas porque você tem que colocar o vídeo normal por cima o vídeo do zoom e ainda a edição do valor e ainda os cortes direitinho de som então acaba demorando um tempão para editar a gente usa o Adobe Premiere que é o programa de edição aí aí depende muito também assim sei lá se é um vídeo longo curto se ele é um vídeo fácil de editar se ele é difícil por exemplo um gameplay é muito mais difícil do que uma análise de séries e filmes séries e filmes é bem mais rápido o gameplay é bem demorado tem muitas faixas de áudio de som de vídeo não é bem pesado de editar também o Luiz disse eu também não sei explicar acho que a questão da internet dele eu não não sei dizer tem alguém ali o Luiz disse que na casa dele é com antena de Wi-Fi é por rádio sacanagem sacanagem que eu não estou vendo onde é que os caras estão acho que eu tinha uma fumaça aqui tenso isso aí muito tenso tá tenso é o Luiz disse Wi-Fi daqui de casa não é cabo não pode ser por rádio então é se é por antena pode ser agora vamos fazer o seguinte vamos cair aqui a gente está no limite aqui a gente está entre os sete últimos galera agora que eu vi aqui estou de boas estou satisfeito o Luiz disse é de roteador mas vem com a antena junto show eu vi um cara que estava nos atirando mas eu acho que outro nos atirou nesse meio tempo ó os caras estão se matando lá seis vivos pois é ó vai abrir uma outra safe aqui ó vai abrir outra ah tá lá para o moinho ó a safe abriu lá no moinho e deve ter alguém por aqui vai fazer todo mundo deslocar cinco vivos galera tentar não fazer muito barulho mas essa safe no moinho não nos ajuda não abre num lugar fechado né para a gente ficar dentro da casinha né ah o Luiz perguntou como assim por rádio é que tem também wi-fi por rádio eu não sei direito como é que funciona mas pela frequência de rádio é eles chamam por rádio né que é pelo ar não é internet é pelo ar no caso mas eu não sei explicar direito e aí galera a gente tá aqui mas a gente tá fora né quatro rios vamos fazer o seguinte vamos ficar por aqui aí a gente mete bala aí quando vier o bagulhoso aí do azul a gente a gente sai correndo lá embaixo não não tinha ninguém no fim das contas com a gente o que que você ia mexendo a gente tá dentro do moinho ahhh eu preciso é que que você ia mexendo que horrível até a galera morreu cedo aí né só quatro só tem essa janelinha também né só tá queria ir pra esse próximo aqui não rola né vamos lá aqui fica dentro né tem alguém aqui né tá tamo na safe fica de frente pra porta já preparado pra atirar né tinha que ter aquelas armadilhas assim botar armadilha na porta aqui pena que não tem no blackout tem né no black ops 4 galera vamos lá quatro últimos ah tá entendi quatro vivos hein é que a gente já tá na fase 6 fase 6 dá mais dano aí ficar fora da safe o cara toma dano pesado pra obrigar juntar galera é tá a gente vai ter que ir pra lá eu tô vendo ali pelo mapa que tem umas duas casinhas dentro da safe né ainda os caras vão querer camperar lá dentro das casinhas e deve ter alguém fora de casinha né tá num arbusto aí também ó o o o onde eu moro aqui são 70 mega e incluso tv e telefone não é caro galera já abriu a safe aqui ó ah a safe ficou ficou pra longe sabia né ó lá não sei se isso aqui é pedra ou é só aquele piso não neve pois é eu acho que eu vou deixar pra última hora que vai ter alguém dentro da casinha dá pra olhar por aqui né só não te perde aí de não chegar tempo né por favor a gente vai indo eu tenho medo de me expor lá ah mas morrer com um negócio é pior 15 segundos vamos fazer o seguinte ó analgésico sério esse é muito engraçado refrigerante antes de sentir dor e vamos nessa tá achando que lá atrás das pedras aí vão ter um bloquinho é meio possível mas é aqui em cima né ó não sei quem é que tá atirando mas não matou ninguém é alguém que viu um bloquinho correndo ó lá tô vendo um atira pra esquerda a gente pegou o cara duas vezes o cara não morreu não é possível e agora foi daí pra gente não ó lá tá o cara só que a gente susto ah galera eita terceiro ah galera galera a gente ficou em quarto aqui na real né mas tá valendo né tá valendo uh uh pessoal a gente queria agradecer demais a presença de vocês aí amanhã tem live de novo 7h30 horário de verão isso aí galera amanhã vamos fazer livezinha diferente aí fazer uma amanhã vai ser lutinha eu contra o Lolo contra mim é isso aí é vamos sair daquele co-op aí é uma ajuda não amanhã vai ser aqui ó aqui ó um contra o outro time Lolo e time Gabi vai ser porrada amanhã galera tira o porrada e bomba galera queria agradecer todo mundo aí que comentou que participou da live é galera que compartilhou aí muito obrigado a turma toda aí Altaíres boa noite até a próxima aí o Anderson Luiz a turma que tava aí o Cauê os Cauês que são dois os Cauês que estavam aí Antônio a galera toda galera valeu pela companhia e amanhã é o mesmo horário às sete e meia da noite é o tempo ali de chegar em casa tomar um banho e participar da nossa live e quem não é inscrito no canal do Buda e Nerd vai lá no YouTube Buda e Nerd vai lá no Instagram Buda e Nerd te inscreve aqui na página do Facebook Buda e Nerd isso aí vamos preparar mais dois vídeos essa madrugada agora pra lançar pro canal valeu queridões e amanhã tem mais hein galera fiquem aí com Deus aí descansem bastante bom descanso pra galera aí e até a próxima tchau